Foi bom enquanto durou, mas acabou quando você me machucou E nem deu tempo de viver o que você jurou E agora estou sozinho, juntando os cacos do meu coração Eu te amei, meu coração eu te entreguei Eu realmente me apaixonei, e você me largou E agora estou esquecendo o que você falou Fiquei sabendo que já me trocou, eu não quero mais saber E não dá pra esquecer como você me fez bem Antes de me trocar por outro alguém Mas eu preciso viver por mim A nossa história já chegou ao fim Foi bom enquanto durou, mas acabou quando você me machucou E ainda guardo na memória aquela parte boa que estou E nem deu tempo de viver o que você jurou E agora estou sozinho Juntando os cacos do meu coração Que você quebrou Doeu, mas já passou Você me machucou Juntando os cacos do meu coração Que você quebrou Você me machucou Juntando os cacos do meu coração Juntando os cacos do meu coração